bom nesse vídeo de hoje aqui eu estou trazendo esse hd aqui da samsung esse hd estava na casa de um cliente que eu vendi só que esse hd estava conseguindo problema eu coloquei no dvr dele e ele ficava 10 minutos gravando e depois parava parava de gravar totalmente então eu achava até que era o dvr dele troquei o dvr dele e mesmo assim continuou o mesmo problema o que eu posso falar não é todo hd que pega em certas marcas de dvr eu troquei esse hd ele era estava num dever importado eu troquei pra outro dvr mas o dever dele já está com defeito em alguma saída e entrada do dever dele estava queimado aí já tem que trocar mesmo dvr já estava bem danificado colocando eu coloquei na casa do cliente um dever de 16 canais novo e mesmo assim o hd que está aqui que tirei da casa do cliente ainda não gravou estava com poucos minutos ele parava de gravar ou o dever não ligava ou travava tudo eu quero que eu fiz coloquei um hd novo na casa do cliente e solucionou o problema então o que pode ocasionar isso é algumas falhas no hd você vê aqui ó eu coloquei e trouxe pra minha casa para testar aqui ó veja bem que o símbolo de gravação foca aqui porque também eu entrar aqui no menu desse dever aqui para mostrar os estados do hd aqui aqui veja bem chove se dá pra focar aqui aqui tá vendo aqui nos estados desse dever tá dizendo que tá normal mas quando tá lá na casa do cliente tava dizendo erro aí eu vim aqui recuperar recuperava com pouco tempo ele entrava em erro de novo então a conclusão aí não é todos hd que pegue certas marcas de dvr algumas marcas de dvr homologa seu tipo de hd porque o hd vai estar trabalhando 24 horas sem parar todos os dias na semana todos os meses do ano sem parar ele gera uma certa temperatura e falha na gravação dos dados então tem que ser um hd próprio para dvr ou um hd homologado a marca do dvr a maioria das fabricantes já estão homologando seus devem seus hd próprio que a intelbras e a giga estão homologando a intelbras está mais escritoriosa sobre isso então nesse vídeo estou aqui para demonstrar a questão de hd para que você que você que você que tenha seu dever você formato hd pensando que ele vai funcionar você vem aqui nos dados formou um formato hd aqui ó veja bem veja bem que já travou na hora que eu tô acessando a configuração do dvr aqui ó tá vendo o símbolo já tá travado aqui então quando você vê que seu dever tá travando quando você vai acessar o seu menu do dvr pode trocar o hd que já foi esse hd aqui ó ó lá não acessa aí para eu acessar o dever novamente eu tenho que reiniciar o dvr ou ligar e desligar então você já sabe aí quando você vê que seu dever tá com um problema para acessar a configuração do 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 hd ou seu dever tá demorando iniciar aí você vai ter que substituir o hd não é defeito no dvr é defeito no hd aqui ó ó os estados erro lembra que tava normal e agora já tá com erro então é pessoal quando você vê esse nome está aqui ó erro no hd pode trocar por mais que você formate ele venha funcionar não vai ter jeito eu vou executar muitas vezes ele fica aqui ó aqui ó ele já tá normal de novo mas é com alguns minutos ele já vai dar erro de novo aí você vem aqui formata mas não tem jeito pode trocar o hd ele vai dar defeito de novo ele vai dar defeito de novo eu recomendo troca o hd para não ficar com dor de cabeça e aí já tá tá vendo já travou de novo aí o símbolo dos status como é que ficou ó vai sair com o nizinho do lado carregando aqui já é o hd travado não tem jeito pode trocar o hd tá vendo já 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 tá vendo